Vem Delícia Vem Delícia Você é a doçura da água regando meu peito Um bolinho desse amor me deixa satisfeito E o seu corpo molhadinho é todo perfeito Vem Delícia, vem Delícia Quero te amar, bebê Quero beber você Como quem bebe água Delícia Vem Delícia, vem Delícia Quero te amar, bebê Quero beber você Como quem bebe água Delícia Ei, você é minha fonte de água no deserto Quando estou longe o desejo está perto Pra molhar meu coração e matar minha sede Você é meu bem querer, é minha menina Chuva de saudade, água cristalina Fonte de prazer que me alucina Quero matar minha sede no seu corpo molhado Minha doce delícia, sou apaixonado Uma gota desse amor já me satisfaz Você é a doçura da água regando meu peito Um bolinho desse amor me deixa satisfeito E o seu corpo molhadinho é todo perfeito Vem Delícia, vem Delícia Quero te amar, bebê Quero beber você Como quem bebe água Delícia Vem Delícia, vem Delícia Quero te amar, bebê Quero beber você Como quem bebe água Delícia Vem doce 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 do